Tô cansada, sabe? Quantas vezes eu tenho entrado no meu quarto, tenho horário, nada tem acontecido. Chega uma hora que a gente cansa, né? Chega uma hora que a gente não quer saber mais de nada. Chega uma hora que parece que a nossa oração fica no teto, que a nossa oração não passa de jeito nenhum. Chega uma hora que dá vontade de desistir. Não é fácil. Cansei, eu cansei das pessoas acharem que a vida de todo mundo é muito fácil. Que a minha vida é fácil. Cansei mesmo. Parece que Deus me abandonou. Olá, meus amores e minhas namoras. Tudo bom? Gente, hoje eu vim trazer um tema de um vídeo pra vocês que tem sido, assim, algo que eu tenho escutado muito. E eu senti muito no meu coração de trazer esse vídeo, sabe? Durante esse ano de 2016, se a gente fizer uma retrospectiva, a gente pode imaginar, assim, Caraca, quantas coisas deram errado. Quantos planos que a gente fez no início do ano, sabe? Não deram certo. Então, assim, eu acho que às vezes a gente coloca foco numa coisa que, tipo, não tem nada a ver. Às vezes a gente recebe tantas bênçãos e fica olhando só pras coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente para de prestar atenção nas coisas maravilhosas que Deus faz pra gente, sabe? E tantas e tantas vezes eu escutei esse ano todo as pessoas falando Nossa, como que Deus me abandonou. É triste você ouvir falar isso. É triste você ouvir outras pessoas não acreditando mais em Deus, sabe? É... Eu não vou falar que a minha vida, tipo, é um mar de rosas, não é? Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem metas que queria muito ter alcançado nesse ano e não conseguiu. Eu mesma tenho várias coisas que eu tinha planejado acontecer durante todo o ano e não aconteceu. E tantas outras coisas maravilhosas que eu nunca pensei que poderia acontecer, aconteceu na minha vida. Então, assim, se a gente for parar pra pensar mesmo e contar quantas coisas de ruim, quantas coisas de boa aconteceram na nossa vida, com certeza, se você parar pra pensar ou parar pra escrever, você vai ver que aconteceu muitas... Muito mais coisas boas do que coisas ruins na sua vida, sabe? E às vezes os planos que vocês tinham não eram a vontade de Deus, não era o sonho de Deus. Então, assim, eu, na verdade, aprendi muito isso esse ano. Porque eu sempre colocava, assim, que a minha vontade que tinha que prevalecer, o meu sonho que tinha que prevalecer, mas muitas vezes essa não é a vontade de Deus, esse não é o sonho de Deus, não é o momento de Deus na sua vida pra fazer isso. Então, assim, é um vídeo super diferente que eu tô trazendo pra vocês, é sim. Eu senti uma vontade enorme de fazer isso, pensei várias vezes se eu faria ou não, mas eu acho que tem muito... se eu tô sentindo isso no meu coração é porque tem muitas pessoas aí do outro lado da tela, você que tá aí assistindo, que você precisava ouvir isso. Tantas e tantas vezes que você possa ter pensado que Deus te abandonou, ele nunca te abandonou, nunca. Sabe, às vezes a gente pensa que as nossas orações não sobem pro céu, às vezes a gente pensa que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, fica do teto pra baixo, sabe? Mas não fica. Sabe o que que acontece? Às vezes a gente vai orar, a gente fala, 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 fala tanto com Deus e na hora de ouvir ele falar com a gente, a gente não tem paciência. Ou às vezes a gente não aceita a vontade dele, sabe? Às vezes você fala, 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 reclama, fala, reclama com Deus e levanta, fala amém e vai embora. Sabe, a gente tem que dar um momento, um momento certo pra Deus falar pra gente. Deixa Deus falar também todas as lágrimas que você chora no seu quarto, às vezes quando você entra pra você orar, ele tá recolhendo todas. Todas as vezes que você entra pra você falar com Deus, ele tá te ouvindo. Mesmo que às vezes ele não te responda, mesmo que às vezes ele esteja em silêncio. Gente, o silêncio de Deus é uma das coisas mais difíceis que existe, sabe? Porque às vezes a gente fica tão ansiosa pra saber uma resposta que a gente mesmo dá a resposta pra gente mesmo, entendeu? Vamos supor, às vezes você pergunta algo pra Deus em oração. Ah, Deus, será que eu podia fazer isso? E você não espera ele te responder. Você vai lá e fala assim, ah, acho que ele podia, ele ia deixar mesmo, né? Acho que é sim a resposta. Então, assim, às vezes a gente mete os pés pelas mãos porque a gente não espera a vontade de Deus, a gente não espera a hora dele de falar com a gente. Gente, é difícil, é muito difícil. Eu falo até por mim mesmo que às vezes eu sou uma pessoa super ansiosa e às vezes a gente não quer esperar a vontade de Deus. Mas, gente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Com certeza, na hora que ele falar amém, na hora que ele falar assim, é isso, você vai descer e arrasar. Essa é a verdade. Então, assim, você que pode estar do outro lado, você pode estar assistindo esse vídeo e achando esse vídeo super chato. Mas eu tenho certeza que existem outras pessoas que precisam muito ouvir isso, sabe? Deus não te abandonou. Deus nunca vai te abandonar, nunca. Ele pode estar em silêncio, ele pode não estar te respondendo. Você pode estar pensando que tudo que você tem feito até hoje, Deus não está nem aí para você, gente. Mas ele está muito aí para você. Ele está trabalhando, ele está colocando as coisas no lugar, ele está colocando as coisas no perfeito lugar para tudo dar certo, sabe? E às vezes você está na sua igreja, assim, você fala assim, ah, eu vou sair da minha igreja, eu vou sair desse lugar que eu estou, que tipo, não tem nada a ver, Deus não me quer aqui. Então, assim, espera a vontade de Deus, espera a Deus te responder. Às vezes sair da igreja não é a solução, você responder a outro amigo não é a solução. Espera a vontade de Deus. Gente, Deus é muito perfeito. Ele faz as coisas, assim, no momento certo. E pode ter certeza que quando ele fizer, não vai ter confusão, não vai ter contenda entre irmãos, não vai ter nada disso. Então, assim, é uma coisa difícil de falar, é porque às vezes vocês podem achar que, assim, caraca, a vida dela, assim, é o mar de rosas. Não é, gente. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem coisas, assim, que vocês queriam muito que acontecessem. Eu tenho coisas, assim, planos enormes que eu tinha feito para a minha vida, não aconteceu, mas eu ganhei tantas outras coisas, assim, tão mais maravilhosas que as outras coisas que eu tinha planejado, sabe? Sabe quando você planeja um presente desse tamanhozinho, assim, para você, e você ganha um presente enorme de Deus? É isso que eu estou tentando falar para vocês, que às vezes o que vocês querem desse tamanzinho, assim, olha, e Deus não deixa realizar, Ele vai lá e te dá um presentão depois, quando você tem, quando você espera a vontade dEle, entendeu? Então, eu queria que vocês percebessem isso. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar na mão. Ele está trabalhando, Ele está fazendo tudo para ficar tudo perfeito. Então, assim, não desista de Deus, não desista dessa igreja, não desista do seu amigo, não desista do seu filho, que às vezes possa estar envolvido com alguma coisa. Então, assim, não desista. Essa é a minha mensagem para vocês. Seja forte, seja corajoso. Na Bíblia mesmo, fala 365 vezes que Deus fala para a gente, não temos. Então, quer dizer que a gente não deve temer, a gente deve confiar em Deus a nossa vida toda, todos os nossos dias, todas as nossas horas, mas confia em Deus. Tudo vai dar certo, pode ter certeza. Não importa o dia, não importa a hora, só Ele sabe, mas tudo vai dar certo. Eu acho que a nossa, a nossa vontade, o nosso compromisso, sabe? A coisa certa da gente fazer é confiar e esperar, por mais que seja difícil, por mais que seja uma das piores coisas que você possa estar passando na sua vida. Confia em Deus. E que esse ano de 2017 que está vindo aí, possa ser o melhor ano da sua vida. E se não for também, no 2018 vai ser. Então, assim, confia em Deus, tenha paciência, a sua hora vai chegar. E eu tenho certeza que tudo quanto acontecer vai ser bom, perfeito e agradável. Então, assim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com alguém em que vocês têm certeza que precisa ouvir essa mensagem, sabe? Porque eu não estou fazendo esse vídeo com o intuito de nada, nem o intuito de atingir, assim, mais de sei lá quantas visualizações. Eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de trazer uma mensagem que estava no meu coração já há bastante tempo. Eu queria muito trazer isso para vocês, porque tem coisa que Deus fala com a gente que a gente não pode guardar para a gente. Ele fala para a gente compartilhar e outras pessoas ouvirem. Então, assim, se você estava precisando muito de ouvir essa mensagem e conhece alguém que está precisando muito ouvir isso, compartilhe com ele, sabe? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em qualquer rede social que você possa ter contato com essa outra pessoa, compartilhe com ela, gente, porque nós temos que plantar amor, nós temos que plantar vida e eu acho que essa é uma das melhores formas que eu consegui de trazer isso para vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Eu espero muito que vocês tenham muita confiança em Deus e tenham muita esperança, porque Ele sempre quer o melhor para a gente, tá? Beijo e tchau, tchau.